Quando olhamos para o passado, veremos uma enxurrada de músicas que são tão, mas tão vergonhosamente iguais que chegam a dar medo. Lógico que algumas são puras versões, mas outras são trechos copiados seguido de uma melodia diferente, dando parecer uma música inédita, mas que aos nossos ouvidos apenas usou sample. Mas o que é sample? Sample nada mais é do que recortar trechos de uma música já existente para produzir uma nova, usando a mesma melodia ou apenas a base instrumental. E com a banda Voz da Verdade não podia ser diferente. Carlos Alberto Moisés, principal vocalista e compositor da banda, usou de muito sample para compor belíssimos hinos. Por isso, o sample desvendado aqui não é exatamente um sample. É mais uma inspiração, uma influência ou, como podemos falar o nome certo, um pequeno plágio. Ah, só lembrando que nos outros vídeos dessa série, colocamos algumas músicas nada a entender, só para fazer com que você venha aqui nos comentários questionar. Porque essa é a ideia do canal, fazer com que sejamos esperto em tudo que é mostrado e, enfim, questionar. E a você que enxergou esse erro, parabéns! Então, se você já achou interessante esse assunto, já deixe o seu like. E se não é um inscrito, já se inscreva no canal, porque dentro desse assunto, vamos descobrir 10 músicas seculares que foram plagiadas pelo Voz da Verdade. Música 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 Ó Senhor, te louvarei Então você fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Todas fazem as estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo E aí em 73 eu recebi Espírito Santo Aí começou a clarear tudo Já comecei a fazer música Eu achava que eu era compositor Fazia umas bombas e achava lindo Coz a shop sold a house Faltam ticket to the west coast Now he gives on the stand of the king Jesus a rei dos três e sempre será Seu nome não passou e nunca passará Até a morte com ele quis acabar A tênia venceu e hoje vivo está E hoje vivo está I don't need you worry for me O que eu vejo é uma frustração muito grande na busca do sucesso Hoje é essa necessidade do sucesso Do crescimento De ter essa coisa vista por todos E aceita por todos It's a heartache Nothing but our heartache It's you when it's too late It's you when you're down Máscara Qual é o teu destino Qual é o teu caminho Qual é o teu almo And it's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a clown Máscara Que esconde atrás um rosto Sofrido no desgosto Destruído a própria alma É porque nós somos uma benção Somos uma benção Por isso que as pessoas nos amam Ah, vocês tem fãs Nós temos fãs Levanta a cabeça Levanta a cabeça mamãe Levanta a cabeça papai Levanta a cabeça ripão Lobar é o senhor no seu corpo Lobar é o senhor no seu coração Lobar é o senhor no espírito Nós salvamos muitos jovens Ou jovens velhos Através da música Hoje nós sabemos Que esse poder que Satanás tinha Tá na nossa mão Uma noite com você É o que eu estou pregando Alguém passou Fingiu não te ver Alguém negou O seu amor Você chorou Você chorou Uma noite com você É o que eu estou pregando Tchau O que eu estou pregando O que eu estou pregando Hoje nós vivemos no século XXI Tanto o meio secular como o meio gospel Como crente ou não crente Ouvem as mesmas coisas Mudou o mundo Agora a palavra de Deus não muda Somar em situações Que é um momento infrapinho Manifesto da Tiof Seng Transformar em meu viver Manifesto da Tiof Seng Manifesto da Tiof Seng Esses cantores seculares também são de igreja Que a igreja ensina a cantar Não tem música de Deus e música do diabo Tem música Música Uma mulher chocada ao chão A multidão com pedras nas mãos O seu pecado era tão grande A morte por perto já era o bastante Chega bem, chega bem Chega bem, chega bem Pedras no chão E ela em pé Jesus de Nazaré Que lhe deu o perdão Então hoje você vê essas porcariadas assim Quem possa no Brasil tem tanta coisa boa de música Tem muita gente boa Mas eles ficam numa coisa só Agora estou sozinha precisando de você Realidade que ameaça sempre o teu viver E você não está por perto pra poder me ajudar Tudo vai dar certo Cristo está por perto É a solução E você não está por perto pra poder me ajudar Pois Jesus do lado está dizendo Filho, eu te dou a mão Então hoje nós tivemos muita influência dentro da Assembleia de Deus É o maior público, nós que consomem nossos CDs Música 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 As a raging sea Quiseram haver no mundo Um amigo Procurei Mas não encontrei Mas um dia Eu olhei Para a cruz Encontrei O meu amigo É Jesus Pastor Carlos A maioria das composições São dele Pastor Carlos Não conhece aí É o vocalista da banda E a gente ajuda nas composições Pastor José Luiz, Evaristo Tem muita gente A Beth, né, Elisabeth A Beth, né, Elisabeth Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou E essas foram as 10 músicas Que o Voz da Verdade Usou como inspiração Nas suas composições A verdade é que a indústria gospel É uma das mais lucrativas Nos tempos de hoje Comercializando a palavra de Deus Vocês não sabem o que vocês estão fazendo Essa tal música gospel Adaptada ao comércio dos vendilhões Do templo dos dias atuais Nem está na Bíblia Isso tudo não passa de uma invenção Humanamente comercial Assim como tudo virou comercial No capitalismo cristão Isso mesmo, capitalismo cristão Que nada mais é um sistema Da mercantilização da palavra de Deus Desde aquelas toalhinhas ungidas Aos mega shows gospel Que não passa de uma estrutura comercial Que falam de um Deus Que está preocupado apenas com o seu dinheiro Reflita tudo naquilo que se entrega a Deus E no caso de música Se esta verdadeiramente é inspirada Tanto a letra como melodia Não é o correto entregar a Deus Algo pela metade Tanto o bem como o mal Colaboram conosco O que acontece infelizmente É que os cantores Optaram pelo sacrifício de Caim E não Abel Na Bíblia Caim fez um sacrifício Entregando a Deus O fruto da terra Sem muito esforço E pela metade Muito contrário De seu irmão Abel Será que queremos ter O mesmo fim Que teve Caim É um caso de se pensar Se você gostou Deixe o seu like Caso não é um inscrito Se inscreva no canal Deixe a sua opinião Nos comentários E compartilhe o vídeo Com aquele seu amigo Que é super fã Do Voz da Verdade Então não seja chato não Ficamos por aqui Deus abençoe você E até mais E até mais